Rock Machine Vamos lá no som de uma banda que se chama Ascent Wall Street Rock Machine 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 Two of us on this floor Are you talking to the company? Two people do not see Is what the kept just going to say Two people do not know And they look hungry If you leave this game on You can't feel the sound What's your game? Rock Machine Rock Machine Rock Machine How do you do something? Rock Machine Feel the same I need to do it again You've got your Rock to the world Rock to the world Rock to the world Rock to the world Thank you Rock the world Rock to the world That's right �라 Rock to the world O que é isso? O que tá acontecendo? Eu vou sair a urca, derоко E aí vocêийza E você vai ficar aqui É isso aí Corso da Ana Corso da Ana Corso da Ana Corso da Ana A CIDADE NO BRASIL 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 Eu faço a... Oh, Super Bowl! Oh, Super Bowl! Oh! Super Bowl! Man!